Eu me enamorei Anoche, a noite foi, quando de ti me enamorei Anoche, eu me enamorei Al saber, o mágico que é o amor Oh, que sensación senti cerca de ti Al besar eu com tus labios, meu coração bateu Eu crei que não era real Mas eu me convenci que era um estante de vida Vamos a cantar Eu me enamorei Como dizem Venga Venga Eu também Eu me enamorei Anoche, anoche foi, quando de ti me enamorei Anoche, eu me enamorei Al saber, o mágico que é o amor Oh, que sensación senti cerca de ti Al besar eu com tus labios Eu me enamorei Eu me enamorei Eu me enamorei Eu me enamorei Eu me enamorei